Bom, agora vamos para a cidade de Manaus, Amazônia, Centro Universitário de C.U.U.N.I., Farmetro, aqui duas cotas para indígenas e uma ampla concorrência, para quem fez escola pública, ensino médio público, e 5 para parcial, 50% do seu custo pago para o governo federal, 80%, plano para a concorrência 2 também, e agora foi muito bom a Universidade do Norte, Uni Norte, aqui com a bursa integral a 4 cotistas, uma ampla, não sei qual é a melhor das duas, tem matutino, vesperino, vespertino e noturno, enquanto a outra tem matutino e noturno, parece que a primeira, a do Centro Universitário C.U.U.N.I., é melhor do que a do Centro Universitário, não é por causa do valor não, acho que deve ser o Centro Urbano, né, daí, como é que vai Siqueira? Siqueira Júnior.